Música Música Aí criançada Pô, não posta não, viado Não, é só cortar, pô É só cortar Aí panda, o Nick tá O Hugo tava falando mal de tu Mentira Me zoeira A gente tava relembrando aqui os velhos tempos de treino No Pain No Game Já fui bolado, molecada Ah, o Rafael Rosa Tamo junto, galera Casa de leilão, Rui Aí sim Vou comprar essa casa Hoje vamos lá almoçar, comer aquela carne santa Delícia, hein Meu Deus O sem família O sem família Todo mundo almoçando com a família A gente almoçando no shopping E minha irmã fazendo bacalhau Pô, mó estabilidade boa tem essa tua câmera, né, viado? É porque ele tem estabilizador de campo Estabilizador de campo Tá melhor Uma vez eu vim aqui e experimentei um tênis E nem comprei Só pra comprar na internet Que era mais barato Eu já fiz isso também Eu experimentei Fiquei só com as outras tênis Só que eu me fudir Porque chegou na internet O modelo era tipo Acho que era modelo europeu O bagulho ficou apertado no pé É? Ah, o meu ficou de boa Meditação Aí você faz alongamento com a sua amiga Tá bom, né, meu irmão? Cara, tu fica falando isso depois Tu não deixa eu postar Não, é isso depois de postar É alongamento Então, fechou Faz assim Senhor Oi O que você tá comendo aí? Eu tô tirando foto agora pro Instagram Ah, você tem que tirar foto antes de comer? Verdade, pode ajudar na digestão A comida só fica gostosa Depois que você tira foto É isso aí Mas sem o flash Porque o flash não ficou bonito E o flash, ele Acaba chamando a atenção das pessoas Acaba passando vergonha, né? Alguém tira foto Só que vai tá filmando Tá gravando? Hoje, sábado à noite Vamos passear Ih, essa menina tá estourando toda a minha filmagem aqui Meu Deus Infelizmente não deu pra filmar o local lá Que eu fui comer um crepe de Nutella com morango e banana Porque é uma pessoa que não gosta de aparecer muito em filmagem Então a gente tem que respeitar isso, né? Mas amanhã eu vou tentar ir com vocês até a praia Pegar uns takes maneiro Tirei umas fotinhos lá No lugar próximo de onde eu fui E postei no Instagram Então me segue lá no Instagram Pra vocês Verem as fotos Ficou muito maneiro É isso aí